Série B, pode esperar, a sua hora vai chegar, ô Série B, pode esperar, a sua hora vai chegar, esse é o caminho do Corinthians em 2023, é ladeira abaixo pra Série B, time que nos envergonha, time que joga de carcinha, joga de carcinha mesmo, jogadores medíocres, sem vontade, jogadores com mente de perdedores, que já entram derrotados dentro do campo, onde já se viu tomar 3x0 pro Botafogo, ah o Botafogo é líder do campeonato, cara, se esse Botafogo pega o Palmeiras, o Palmeiras dá uma chulapada nesses caras, irmão, os caras são esforçados, tem um time certinho, mas não vai ficar muito tempo não, irmão, tá, não é essa grande equipe não, que tão achando que é, não é, mas na verdade o Corinthians é mil vezes pior que qualquer time que tá disputando a Série A do Brasileirão, não presta pra nada, e o Luxemburgo usando o Corinthians de laboratório, é experiência atrás de experiência, todo jogo, pô, o que que tá acontecendo, irmão, o Corinthians acabou, acabou, irmão, esse ano aqui ó, é só ladeira abaixo, vai ser eliminado da Libertadores na primeira fase, e vai cair pro galo na Copa do Brasil, e querem trazer reforços ainda, vai pedir dinheiro na Crefiz, irmão.